Acho que a Dagna, a Dagna e Jean, mano, você acha que o velho tem a história ilibada? Porra, ilibada? É funcionário fantasma de prefeitura, trabalhou pra bicheiro, ilibada aonde? Eu vou falar isso aí, o velho começou o primeiro trampo registrado dele, ele era rostes de cativeiro, depois ele foi garoto propaganda de biqueira. Fala um negócio aqui, ó, mano, você não tem que falar nada sobre se eu sou ou não ilibado, você cala sua boca já, o começo do ano, você fique quietinho, entendeu? Nós estamos falando de filme de futebol aqui, entendeu, seu pilantra? Você não tem nada que extrameter na minha vida particular. O que você me fala que eu sou operador, que eu trabalhei inteiro, sem vergonha? Vai tirar lá, vai procurar a sua turma. É, rapaziada, se vocês querem dar umas boas risadas aí, pronto, 2024 chegou firme, e, lógico, não poderíamos deixar de ver o mano pegando no pé do velho, falando que ele trabalha até em biqueira, trabalhou em biqueira, né? Então, se você é palmeense e gosta da resenha do velho, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já aciona as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo, créditos para o canal do Benja, o papo reto vai estar aqui embaixo. Então, bora dar boas risadas, que o vídeo tá bom demais. Vai falar um pouquinho. Garoto com a propaganda de biqueira. Ô, velho, você trabalha... Olha o que ele tá falando aí, bichão aí. Calma, 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 calma. Vamos ser justos. Velho, você trabalhou em biqueira? Como que eu nunca trabalhei em biqueira, rapaz? O que é isso? Você não trabalhou em futebol? Olha, tá vendo, mano? Então, ele não trabalhou em biqueira, mano. Ô, velho, olha pra lente da câmera. Tira o óculos, tira o óculos. Eu quero olhar na sua cara sem ter nada aqui. Você nunca trabalhou em biqueira? Nunca. Duvido, duvido. Você tem uma cara daqueles caras lá do lado do poste aí, com o Rogel na mão quando chegou a polícia? Olha, Benjamin. Olha, olha, ele já começa atravessando o ano. O segundo episódio do ano. Ficou falando bobagem, Benjamin. Mas, ô, Benjamin, ele não defendeu a Leila. O velho não defendeu a Leila. Eu não chego aqui. Fico falando bobagem da sua índole, de sua personalidade. Eu acho que você é um tremendo de um bunda mole. Mas não fala. Ô, velho, ele não te ofendeu. Como que tá, Benjamin? Já tá me agredindo. Então, como que eu não defendeu? Calma, ô, mano, você tem prova do que você tá falando? Ô, beija, agora na mão não, mas se ele me processar em cinco minutos é ruim. Olha, Benjamin, olha, rapaz. Olha, Benjamin. É pra ir pra não chorar, um cafajeste desse, cara. Como cinco minutos que é ruim? É a última vez que eu vou perguntar, velho. Ô, Néstor, você tá nervoso. Você trabalhou em Biqueira? Nunca, Benjamin, nunca. Eu sempre fui um cara, eu trabalhei. Eu trabalhei em indústria, trabalhei na construção civil, trabalhei em campo de futebol. Sempre trabalhei, desde os 14 anos da minha vida. Ô, velho, você já foi funcionário de prefeitura sem ter ido trabalhar lá? Nunca. Sempre trabalhei. Porque eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhei cortando grama. Então, mas, por exemplo, ele trabalhava, ele trabalhava na prefeitura e mandaram ele cortar a grama de um canteiro que não tinha grama. Ele ficou o dia inteiro no barco de futebol e ganhou. Não fale bobagem, mano. Você não sabe o que você tá falando. Não fale bobagem, mano. Deixa eu ler os superchats aí. Daniel Sobral, vendo vocês... Não, tinha um antes aqui, peraí. Ah, não, tá aqui. Mano, vendo vocês direto da Suíça. Pô, eu estive lá agora, o Klebers, conhece lá? Conheço. Puta, que lugar maravilhoso, hein, meu? Puta. Puta, que lugar. Mas é caro, hein, Kleber? Meu Deus do céu. Mas vale a pena, hein, babuninha. Vale a pena. Vendo vocês direto da Suíça, a entrevista da Leila jorra arrogância. Se escora no sucesso do Abel e omite suas promessas que não foram cumpridas e chupa, véio. Aí que tá. O resenha corintiana. Por que alacra a Leila, já que está preocupada com as mulheres, por que ela não peca? Pega a grana do masculino e joga pro feminino. Só quero lacrar. A Dagny Jean, entra ano e sai ano e o velho continuou com essa boca de sacola. David Gama, Benjamito e Kleber Monstro, papando o mano invejoso, velho. Muda esse assunto aí de patrocínio e vamos falar do Caio Paulista. O que você acha? Pior ainda. Pior. Pior ainda. Fica no assunto do patrocínio. Que tá melhor. O Kleber no posto. Bem, mano. O Aníbal Moreno custou 34,4 milhões. O Caio Alexandre custou 14,6. O Palmeiras tem dinheiro, mas não quer esses caras. É a política do clube. Não falta dinheiro. Não sei. O Carmo Krumfli. Eu concordo com o Benja, se a partir de hoje ninguém fala mais da dívida e valores de contratos. A Leila que cuide dos problemas dela. Hoje é um novo... Sei lá, não entendi. Felipe Cunha. Mano sem argumento. Tomou aula hoje do Gladys. Paula Mendes. Paula Mendes. O mano tá estérico. O da Reloc, filho. O mano tá estérico hoje. Relaxa, esse ano vem a copinha. É, Diego Camilo. Quando comecei a copinha, tem título importante no ano também, hein? Diego Camilo. 81 milhões mais gatilhos de títulos. Com tanto... Com tanto os títulos dos últimos três anos. Quando o Palmeiras levantou apenas com gatilhos. O cabelos atualizados. O mano é muito invejoso. Ou tu tapado o clubista. Ou, velho... O cara jogou o mano e o tapado o clubista. Mas isso aí... Mas peraí. Ele acertou. Ele acertou, mano. Mas peraí. A Leiloca que tá invejando o Corinthians. Não, não. Eles estão batendo o povo dela. O torcedor do Palmeiras... Veja, me desculpa. O torcedor do Palmeiras que abraça esse discursinho da Leiloca e fica... Ai, é. Tem que provar o Corinthians. É tapado, velho. É tapado. Porque o próprio torcedor do Palmeiras deveria cobrar a frase dela. Dizendo que... Se houvesse... Se houvesse um patrocínio no Brasil maior do que o dela... Ela pagaria a diferença. É ligado com a proposta. É isso que você pode focar dela. O Diego dos Santos fala aqui. O Flamengo tem dinheiro e passou o 23 sendo vice. O... Caramba, velho. Os caras tão pegando muito no pé do velho. O Fernando Nunes. O velho é o Zé Pequeno de Indaiatuba, mano. Tá vendo, mano? Olha a situação que você coloca aí, cara. Olha a situação que você coloca aí. Ô, mano. Ô, cara. Ô, cara. Ô, cara. Ô, cara. Ô, cara. Ô, cara. Black Friday na biqueira. Faz aí um anúncio. Ah, bem do amor de Deus, Benjamin. Sai fora. Sai. Tira eu fora, Juneto. Põe aí. Ô, Cleber. Ô, mano. Ô, Cleber. Olha o Vitor Hugo. É verdade. É verdade do mano. Eu já comprei uma bucha com o velho. Aí, velho. Sua casa caiu, parceiro. Ô, mano. Você tá numa situação. Deu periquipaque. Agora você joga numa biqueira, cara. Ô, mano. O velho é o Zé Pequeno de Indaiatuba? Ah, é que o velho nunca pegou em armas, Benji. Isso daí é fato também. Ele tava ali só pra fazer a promo, tá ligado? Ele tava ali só de promoter mesmo. A Dagny Jean. O velho honesto? E a história de trancar o juiz? Bateu em anão? Apanhou de pastor? O mano é monstro. Marcos Nedrotti. Mano, me passa seu contato que envio já a biografia do velho laranja. Vai dormir, cara. Viu? Ô, mano. O Marcos Nedrotti tá cobrando de mim a sua camisa que você prometeu pra ele no ano passado. Qual camisa? Ô, velho. Ô, velho. Ô, velho. O Palmeiras que você falou que quem levasse uma faixa lá no país. Mas ele tem que me mandar o endereço dele. Já mandou aí pro Leonardo umas 10 vezes. Então, mas eu encaminho o endereço do Marcos aí que eu vou mandar a camisa do Palmeiras, assim, da faixa que ele fez do velho. Te falar, velho. Para tudo no Léo, cara. Vou mentir a editoria nele aí também, viu? O Jureta já tinha me falado. Ó, tudo para no Léo. Ô, velho. Pra gente ir pro próximo assunto. Só o pessoal cobrando aqui. Você já foi preso alguma vez na vida? Ô, Benjamin. Você quer que eu responda com razão? Com verdade mesmo? Por favor. É o que esperamos. Então, mas se eu falar a verdade, você tem que deixar eu explicar o porquê que eu fui. Entendeu? Explica aí, velho. Então fala. Fala, velho. Eu já fui preso. Já fui preso. Mas você quer saber o motivo? Motivo, certo? Foi uma geral na biqueira. Não, não foi nada de biqueira. Não tem nada. Foi por causa de briga. Por causa de briga. Briga. O meu pai... Você fala do Kleber. Olha aí, ó. Você é briguento, hein, velho. O meu pai... Um cara xingou a minha mãe no clube. Eu e meu pai fomos tirar a satisfação com o rapaz. Ele não saiu da porta da casa dele. O meu pai deu dois tiros na porta. A polícia veio e me prendeu. Pronto. Morreu o assunto. Certo? Fui defender a honra da minha mãe. A segunda vez foi porque foi por briga também. E a terceira foi por briga também. Mas nada de coisas ilícitas. Só por briga. E a terceira foi porque deu um negocinho. Só isso. Tá bom. Não fala de biqueira, velho. Pelo amor de Deus. Era a briga, Benjamin. Pelo comando da área. Que ver. Pita que pariu. Hoje o programa saiu da linha, cara. Pelo amor de Deus. Saiu nada, velho. Nós estamos batendo quase 7 mil simultâneas. Sim, mas está batendo com o careca dos infernos desse aí. Vem falar pra mim. Por exemplo, se você falar assim pra mim. Você conhece os caras da pão, da boca e da tuba? Eu conheço todos. Porque são meus amigos. Você conhece o prefeito? Conhece. Você conhece o delegado? Conhece. Conhece o empresário? Conhece todo mundo. Mas eu não sou contra quem trabalha lá e não sou a favor. Eu sou um cara alheio isso aí. Não gosto disso aí e acabou. O bando não tem direito de falar isso pra mim. Você nunca fez um frio lá na biqueira, velho? O Eliel Tonogueira manda aqui. O velho vende mercadoria estragada na biqueira. Muita gente aqui, velho, mandando que já comprou coisa na biqueira com você. Ah, cara. Putz, isso aí... O cara não fala pra você é biqueira, velho. Como é que os caras vão te chamar ainda, é a tuba? Dizer a biqueira. Eu não duvido não se a biqueira não é no bar do Alfredinho, hein? Não, não é não. Olha lá. Geralmente biqueira é em boteco, assim, velho. Meu, o Kleber é aquele cara que a brincadeira tá rolando. O Kleber chega a cabo, a brincadeira. Não, não. O Alfredinho é a pessoa de boa ainda. Ele não é desse jeito aí. O Alfredinho, não. O Romário Feliciano. Bem, já pergunta pra esse velho do Bang se é verdade essa história que eu ouvi do bar do Alfredinho, que ele tá pensando em fazer um procedimento igual do Oswaldo de Oliveira. Mano, você vai fazer a harmonização facial, velho? Eu vou. Eu vou. Eu vou tirar as perugas, trocar o dente e colocar a lente de contato. Ô, mano, o Felipe Cunha, o velho, tem mais passagem que... Ô, mano, o Felipe Cunha, o velho, tem mais passagem que bilhete único de cartão. Verdade, mano. O Silvio... O Cariani tá querendo fazer uma marca de suplemento do velho, velho. Ô, mano, o que você achou dos... Eu fui contra. O que você achou dos distintivos do Primavera Novo? Bonito, bonito. Ah, eu achei contra. O Silvio Canovas... O que você achou dos, então? Jabá, né? O que? Foi antigo. O antigo era melhor. O Silvio Canovas Martinez Jr. A lei, ele entrou na cabeça do mano igual ele entra na cabeça do velho. Na minha, não. Ela passou vergonha. Ela tá falando de um rival. Ela deveria olhar o dela antes de falar dos outros. Ô, mano. Ô, Clema, veja a mim. Isso aqui não era mais bonito ainda. Isso aqui era mais bonito. Ó, o Felipe Cunha era mais bonito. Parece do Trinca, velho. Esse outro aí parece do Trinca, mano. O outro ganha feito. É melhor o atual. Ô, velho. O Jean Cordeiro manda aqui. Benja. Pergunta pro velho. Qual o objeto doméstico mais inusitado que ele já recebeu de pagamento na biqueira? É, eu nunca trabalhei lá, cara. Mas se ele for na biqueira, ele vai ver que tem a calcinha da mãe dele lá. Ah, pra quê? Ó. Ó, velho. Se o cara levar um micro lá, o que ele consegue tirar? Segue de ver. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar com esse papo, que esse papo já tá atravessado. Isso aí não vai chegar em lugar nenhum. Pare com isso aí. Por favor. Ó. Tem mais um trecho aí, ó. O trecho que o mano pediu. Vai lá, Cleber. Vamos ver. Usa a biqueira de nato, velho. Hoje virou o dia inteiro esse negócio da tia Leila. E agora essa porra de biqueira, cara. Mas quer falar o quê? É notícia. É assunto. Mas como é notícia? É a sua notícia de biqueira, velho? Ah, o pessoal descobriu. O mano levantou a leve e muita gente falou que reconheceu você de lá. Vamos ver. Para nós mulheres, é histórico. Porque eu não conheço, não é nenhum caso no mundo, de uma entrevista coletiva termos convidados, convidadas, né? É somente mulheres. E quando nós tivemos essa ideia, nós divulgamos e por incrível que pareça, eu vi muitas, nem críticas, mas perguntas de homens. Por que são mulheres? Por que são mulheres? É o que eu digo para esses homens. Não sejam histéricos. Não é isso que falam da gente quando a gente reclama? Quando a gente precisa ser ouvida, não falam que nós somos histéricas? Não, nós não somos histéricas. Nós queremos hoje, o que eu gostaria que hoje, esse nosso encontro simbolizasse para os homens, durante uma hora que nós vamos estar aqui todas juntas, que eles sintam o que nós mulheres, eles vão sentir em uma hora, que eles não têm nenhum homem aqui, nessa entrevista coletiva, eu quero que eles sintam, em uma hora, o que nós mulheres sentimos desde que nascemos. E aí, Clebão, o que você achou? Ah, eu... É esse tipo de declaração que eu acho que a Leila perde muito ponto. Uma briga totalmente desnecessária, Benjo. Ela fala para uma minoria, porque a gente sabe que é uma minoria de homens que são machistas. Eu, particularmente, cara, inclusive minha esposa, ela trabalhava com... Trabalhava numa... Ela era repórter, entendeu? A tua esposa era repórter? Minha esposa era repórter. Mas em São Paulo? Não, em Belo Horizonte. E eu conheci ela quando eu fui jogar no Cruzeiro. E eu nunca... A gente nunca... Eu, particularmente, nunca tive problema nenhum de dar entrevista para a mulher ou para a homem. Mas você dava entrevista para ela? Dava, dava. A gente dava entrevista para todo mundo. Então, assim... A grande maioria... A grande maioria, velho, se sente ofendido. Se sente mal por causa de uma declaração como essa. Eu acho a Leila uma baita de uma empresária. Uma empresária de sucesso. E ninguém pode negar isso. Mas é esse tipo de coisinha, de briguinha que ela entra, que é totalmente desnecessário. Entendeu? Então, eu acho que ela erra. Eu acho que foi um erro de fazer isso. De excluir os homens. Eu acho que foi um erro que ela cometeu. Eu acho que não deveria ter feito o que ela fez. Mas, assim... É o que está vivendo. A gente está vivendo num mundo dessa forma hoje. As pessoas querem comprar umas brigas totalmente desnecessárias. Ô, velho, o que você achou? Eu achei também a mesma opinião do Kreber. É desnecessário o que ela fez. Se eu estou lá, eu falo... Leila, para com isso aí. Cuida do futebol. Vai cuidar dos seus negócios, né? Se eu estou lá, também falo alguma coisa para você. Eu falo, tia Leila, não seja feminista. Seja feminina. É assim que tem que ser. Feminina, não feminista. Outra coisa, tia Leila. Vou dar vassoura para você. A vassoura de ouro, o espanador de prata. É a única coisa que eu preciso para você. Pare de falar bobagem. Não toma mais... Mas que comentário cretino é esse? O que você quer dizer com isso? Eu quero o seguinte. A mulher tem que ser feminina, não feminista. Eu estou na minha opinião. Estou dizendo para você. Não é cretino, não. É minha opinião. É minha opinião. A mulher tem que ser o que ela quer, velho. A mulher tem que ser o que ela quer, velho. Quem tem que saber o que a mulher quer ser é a própria mulher, né, gente? Se eu continuar aqui, eu vou ser lacrado. Mas é por causa de comentários como o do velho que ela fez isso que ela fez? Um comentário sem sentido, cara. Não. Onde que eu estou sem sentido, Benjamin? Eu falei alguma coisa... Lógico, você falou para a mulher. Pega uma vassoura de ouro e um espanador de prata. Isso é o quê? Mas você é esse tipo de pessoa que é a minoria. O velho é uma minoria. Não, eu não sou minoria, não. Eu sou... Não tem uma minoria de homens que pensam dessa forma. Não, não, não. A gente não pode considerar a opinião do velho também. Não, não, não. O velho é uma merda, velho. Não fale bobagem. O cara que ficou preso três vezes, o cara que ficou no hospício seis meses... Presta atenção, ô Krebs. Você não leva muito em consideração o que o velho fala. Eu vim de uma geração em que minha mãe, ela criou filhos para o mundo, cara. Certo? Geração que a mulher criou filhos para o mundo, deu educação. O mundo mudou, velho. Então, mas o mundo mudou. Mas eu não aceito certas mudanças, entendeu? Eu não estou dizendo que está errado, que não está... Você pode não aceitar, mas você tem que... Você pode não aceitar, é um direito seu, mas tem que respeitar. Eu respeito, Benjamin. Você acha que o que é? Então, como você respeita? Você fala para a mulher, pega uma vassoura de ouro e um espanador de prata. Isso é o quê? O que é isso? O que você quis dizer com isso? Olha, ela guarda em casa, guarda na sua casa como lembrança. Ô, Benjamin, presta atenção a uma coisa. Nós estamos vivendo num mundo em que eu tenho que dar uma opinião para agradar todo mundo. Eu vou dar uma opinião que eu acho certo, entendeu? Que eu acho certo. Eu não sou lacrador de forma nenhuma. Eu não sou contra a minoria, contra nada, contra nenhuma opção sexual, religiosa, nada. Eu sou um cara da resenha, da resenha. Agora, se eu for ter que dar uma opinião minha em relação a alguma coisa para agradar certas pessoas, eu não vou dar. É, rapaziada. Quer saber a opinião de vocês sobre tudo isso? Coloca aqui embaixo, se inscreve no canal e dê seu like. Crédito para o canal do Benja. Tamo junto. Não esquece de deixar sua opinião aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau.